E aí, Tátia, o que você quer saber sobre mim? Ui, gente, eu tô indo nessa. Tchauzinho. Galerinha, paz entre os povos. Pensem na maravilha que é a diversidade cultural, hein? É, fala isso pra essa garota. Nem me conhece e fica falando besteiras sobre a minha vida. Desculpa. Desculpa, mas eu não sou preconceituosa, não, tá? Eu até gosto de árabe, não tenho nada contra. Eu não sou árabe. Sou persa. Também é tudo igual, vai, bem parecido ali. O japonês é igual a chinês? O baiano é igual a cearense? A argentina é igual a brasileiro? Não, né? Não, não, tá, tá, foi mal. Ah, mas é normal a gente estranhar aqui e vem de fora, né? É, só que você não tá estranhando. Você tá falando mal de mim. E isso eu não vou admitir. Salam aleikum. Ai, caraca, a Tátia agora já era. Por quê? Como? Porque ela falou de novo esse salame que sei lá o quê. E já não é a primeira vez que ela fala. A próxima, ó. Ué, o que tá rolando aí, gente? Babá do máximo. Pelo que eu entendi, parece que o Bernardo e a Marcela transaram na festa de sábado, só que sem camisinha. É, e o Bernardo acabou passando doença pra Marcela. É, pô. O maior vacilo, cara. O Bernardo deu muito mole. Olha, por isso que sempre que eu vou chegar numa gata, eu já chego equipado com o meu kit do prazer. Mundialmente famoso. E nele, o que não falta é camisinha. Tem de todos os tipos, tamanhos e sabores. Né? Alô, garotada, o que vocês estão fazendo aqui? Oi, papai, papai, papai. Oi, tudo bem? Tudo bem? Seu Livramento, a gente só tá perto da sua sala pra ver se adquire o seu vasto conhecimento pela proximidade. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sentando, minha gente. Alguém sabe me dizer por que os homens sofrem mais com a calvície do que as mulheres? Porque os homens que pagam as contas, compram comida e têm mais chance de falhar na hora gata. Reaco, senão arranca os teus cabelos. Caraca, se a Letícia é delícia, vai oferecer alguma coisa em troca, deixa ela arrancar o que ela quiser, já tá já. O homem sofre mais com a calvície porque é uma herança influenciada pelo sexo. Ou seja, determinada por um alelo dominante nos homens, mas recessivo nas mulheres. Página 15 da apostila, gente. Samira. Samira. Não. Explica uma coisa. O que significa essa palavra que você falou pra Tati chorando? Qual? Salam aleikum? É, essa daí mesmo. Isso aí é um tipo de ameaça? Tá estida, Juju. Salam aleikum. É a forma como os muçulmanos se cumprimentam entre eles. É, quer dizer, que a paz de Deus esteja com você. É isso. A louca da Tati tá toda grilada, achando que você fez uma mega ameaça pra ela, que ela vai morrer. Ah, que isso? Eu não ameaço ninguém. Pode dizer isso pra ela. Não vou dizer. Mas eu não vou dizer agora, não. Essa menina é muito metidinha. Vou deixar ela sofrer mais um pouquinho. E aí, Bernardo, que filhos da mente teria? Você não sabe, eu não. Cheguei lá, tava uma e na Marcela, bicho. Ah, não. Fala sério. A coroa numa barraca, ficou falando que eu passei doença pra filha dela, ficou ameaçando a escola. Ah, filantra. Ela passa a doença pra Tati e agora quer dizer que foi o que passou pra ela? Fala, não. Ela quer fazer de certinho. Quer que eu dê uma bicuda na cara dela? Dê uma bicuda lá em cara dela. O grão, eu errei. Calma, calma. Borda essa medidinha pro nosso jogo de coque. Relaxa, relaxa, fica tranquilo. Vai dar tudo. Ai, gente, Bernardo, tá tão estranho. Ele passou metade da primeira aula na diretoria e agora não quer contar o que aconteceu. Será que ele arrumou alguma e não chamou a gente? Gente, o babado é mais tenso, vocês estão sabendo, não? Não. O que foi? Conta. Ué, o Bernardo pegou a Marcela na festa de sábado, né? Daí os dois transaram e ele passou doença pra ela. Não, não, isso é impossível, porque o Bernardo sempre trança de camisinha. Não, é verdade. E como é que vocês sabem? Não interessa. É, conta aí, conta mais, vai. Tá, enfim. Dessa vez ele me zoou. E aí tá agora os dois. Ele e a Marcela com lenorragia. Vou pular a gonorreia. Ah, safado galinha! Não foi por isso. Foi por isso que ele trancou a gente na dispensa. O quê? Nada, 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 nada. Galinha, nossa, tio, bem feito. Bem feito foi esse escar inteiro. Estranho, olha aí. Se deu mal. Bem feito pra aquele safado bem feito. Que babá.